Diante da impossibilidade de convocação de eleições gerais, proposta que tenho defendido veementemente aqui nesta casa, eu me manifesto favoravelmente ao pedido de impeachment da presidente Dilma, para que o país possa voltar à governabilidade, para que o país possa voltar a crescer e, acima de tudo, recuperar a economia e a autoestima da população. Antes de tomar essa decisão, eu fiz uma conjuntura avaliação, conversei com advogados, conversei com meus eleitores, conversei com minha família, conversei com amigos, para que eu pudesse, de uma forma fundamentada, tomar essa decisão e para que eu pudesse estar junto com a população num momento tão delicado e tão complexo como esse. Eu tenho convicção que novas eleições seria o melhor caminho para o nosso país, mas devido a maioria do parlamento, a maioria dos deputados não querer essa opção, nós temos que tomar uma decisão. E a minha decisão, como disse anteriormente, é favorável ao impeachment da presidente, diante de toda a crise que nós estamos vivendo. A crise política, a crise de governabilidade, a inflação crescendo cada vez mais, o desemprego aumentando dia a dia e o país precisa tomar um novo rumo. Então, eu prefiro apostar em um novo governo e que esse novo governo tenha apoio aqui no parlamento e que esse governo tenha o apoio da população para que o país volte a crescer e volte a se desenvolver e recuperar, principalmente, a nossa economia e os empregos perdidos. Eu continuarei fazendo o meu trabalho aqui como deputado, sempre combatendo a corrupção. Todas as CPIs que estão tramitando na casa, eu tive o prazer de assinar. Todas as CPIs que estão ainda em processo de instalação, eu tive o prazer de assinar. Assim como as 10 medidas propostas de combate à corrupção pelo Ministério Público Federal. Sempre estarei atento e buscando o melhor para o Brasil, especialmente para Lagoas. Portanto, finalizo afirmando à nação brasileira, afirmando ao povo brasileiro que vou votar favoravelmente ao pedido de afastamento, ao pedido de impeachment da presidente Dilma. E não mudarei minha opinião. Estou com o povo, estou com a nação.